Música Polícia até tem uma bala mate no canto grave e ataque tiro que se é uma desconhecido e a igreja testemunha Jeová e a cidade de Hamburgo, Alemanha Norte, motivo que se tiro nem se deu que tem declarou. Tira informação de Befossai, o jornal Biel, e o Twitter, e o MNH tomate no Nengualo Selukkani, e o ataque tiro refere no acontecimento no Moussu por volta 21 horas, horas local. Agência Notícia DPA Alemanha Nian, cita o reportagem local que, residente Síria e a distrito Alsterdorf, que se Hamburgo Norte, simul alerta que se sirne telemóvel quando a situação de risco é sirne morris, hoidene, dalam síria e distrito referetaka.